Estamos de volta e vamos falar sobre medicina veterinária. A profissão foi regulamentada no Brasil em 1933, pelo então presidente Getúlio Vargas. Profissão que na realidade já era exercida desde que o homem primitivo começou a domesticar os animais. De lá pra cá, muita coisa obviamente mudou, e pra melhor, e continua mudando. Bom, na hora de procurar um veterinário pra tratar do seu pet, você vai no especialista? Num dermatologista, num oftalmologista? Não? Muita gente ainda não sabe direito como proceder, não é mesmo? Mas a gente vai entender agora como procurar um veterinário especialista com a veterinária Juliana Trigo.